Fala pessoal, muita gente viu lá no Instagram, arroba eu treino fundamento, um treino meu com o atleta Pedro, Pedro Henrique, que eu já conheço há muitos anos, atleta de 19 anos, eu o acompanho há pelo menos 10 anos, desde a sua iniciação, fomos para a Argentina, ele já treinou no Boca Juniors lá na Argentina, já teve experiência em outros clubes e um atleta de altíssimo nível, um dos mais talentosos que eu já treinei ao longo desses anos e que já vi jogando e a gente realizou um treino específico e muita gente curtiu, quase mil curtidas lá no Instagram só nesse vídeo e eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui, explorar um pouquinho mais a ideia desse treino. O Pedro sempre foi um atleta que jogava como um meio atacante, explorando a habilidade e ele tem jogado nos clubes um pouco mais recuado, como um segundo volante, então ele tem um poder de marcação muito grande, muito forte, um bom senso de marcação e ainda sai para o jogo com qualidade, então eu explorei alguns diferentes exercícios com diferentes estímulos para que eu pudesse deixá-lo sempre voando. Bom, realizamos alguns exercícios de aquecimento, obviamente para ativar ele tecnicamente, a musculatura não correu nenhum risco de lesão, então nós realizamos alguns exercícios de condução, alguns exercícios de passe próximo e ali de controle de bola e aí depois nós começamos a ampliar os exercícios. Bom, nós realizamos alguns treinos de passe orientado ou ele driblando e fazendo passes direcionados nos mini-gols ou ele recebendo a bola e fazendo a mesma ação do passe preciso. Bom, nós realizamos também exercícios de domínio, onde ele precisava dominar bolas altas e já direcionar, orientar essa bola para um lado ou para o outro e também fiz uma situação de uma sombra só para que ele antevesse, que o olho ombro, como a gente fala, o olho por cima do ombro, para ele perceber para que lado eu estava indo e para ele direcionar para o outro lado e também concluir com passe preciso. Música 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 Bom, realizamos alguns treinos para trabalhar a agilidade dele, em um fundamento na qualidade técnica já saindo para interceptar um passe ou um chute ou qualquer situação que ele precise agir defensivamente em um curto espaço de tempo. Música Realizamos também treinos que ele precisava receber ou interceptar um passe ou uma enfiada de bola do adversário, e já arrumar a bola para finalizar a uma distância média, mas poderia ser até uma distância longa. Como eu estou trabalhando com o gol de foot set, o gol de society, um gol menor, então eu coloquei uma distância média que seria mais ou menos na entrada da área, porém com um gol menor. Na entrada da área de um campo oficial, essa é a distância, porém com um gol menor, então eu não precisei fazer uma batida lá da intermediária porque o gol já é reduzido, então eu aproximei ele um pouco mais, mesmo assim é considerado uma bola de média e longa distância. Música 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 Bom gente, espero que vocês tenham curtido, mostrei um pouquinho aqui de maneira bem dinâmica, bem didática, espero que vocês continuem acompanhando porque virão outros treinos, inclusive de atletas profissionais e de seleção brasileira treinando comigo, e vou mostrar um pouquinho também do que fizemos. Muita gente tem acompanhado isso no Instagram e aqui no YouTube eu vou explorar um pouco mais. Grande abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música